Música Na TV Justiça está começando mais uma edição de plenárias com os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Estamos em plena fase de julgamento da ação penal 470, portanto tivemos sessões plenárias dos dias 13 ao dia 16 de agosto de 2012. Portanto, segunda, terça, quarta, quinta-feira, sessões plenárias já finalizando uma fase do julgamento e iniciando outra. Carina, portanto, na semana anterior nós tivemos toda a fase de apresentação das sustentações horais dos advogados da tribuna do plenário do Supremo Tribunal Federal e isso continuou ao longo desta semana, pelo menos até a quarta-feira. A primeira parte da sessão. Na primeira parte da sessão e aí na segunda parte nós já tivemos o início da apresentação do voto do relator ministro Joaquim Barbosa. É, a gente já havia sinalizado de que seria uma maratona o trabalho, considerando que a princípio seriam 38 acusados nessa ação penal e que todos eles teriam a oportunidade de falar durante uma hora, sustentar oralmente da tribuna do Supremo a sua defesa, trazer as suas argumentações como uma fase do próprio julgamento, do próprio devido processo legal em matéria criminal. O Ministério Público já havia falado na semana retrasada e a semana passada continuou, deu-se início a essa sustentação oral e esta semana as últimas 13 sustentações orais foram efetuadas da tribuna. Cinco na segunda, cinco na terça, três na quarta-feira. Na quarta-feira houve uma deliberação dos próprios ministros que ao término da sustentação oral o ministro Joaquim Barbosa já proferiria, já iniciaria o seu voto trazendo as questões preliminares ao todo 18 ou 19 preliminares. Houve até um episódio curioso que foi que o ministro, no próprio dia, na própria quarta-feira, ele fez uma brincadeira, digamos assim, no plenário, porque havia justamente essa expectativa a respeito do alongamento daquela sessão por conta do início, se houvesse como acabou ocorrendo, do voto do ministro Joaquim Barbosa. E o ministro disse que aquele volume de papéis que ele tinha na mesa aparentava ser algo maior do que era na realidade, porque ele estava usando um papel muito denso. E um dos efeitos disso foi justamente que uma página acabou ficando colada na outra, ele comentou isso na própria sessão plenária, retomando uma questão preliminar julgada ainda na quinta-feira. Então, na verdade, nós tivemos, já fazendo um panorama geral, Carina, me corrija se eu estiver errado, foram 18 questões preliminares. Uma foi aceita no plenário do Supremo na quarta e mais uma julgada na sessão da quinta-feira. Exatamente. Das várias preliminares que foram arguídas, a única que foi aceita foi a que alegava cerceamento de defesa em razão da não intimação de um advogado constituído nos autos por um dos acusados. Nesse caso, os ministros decidiram por desmembrar a ação penal e fazer com que este determinado acusado, o processo, portanto, seguiria para o juiz natural da primeira instância, para que ele fizesse o processamento e o julgamento em relação a esse acusado, em razão do cerceamento de defesa que teria acontecido durante o processo aqui no Supremo Tribunal Federal. Para não prejudicar esse princípio do contraditório e da ampla defesa, e não possibilitar amanhã que houvesse uma anulação da sentença, ou absolutória ou condenatória deste acusado, os ministros decidiram, portanto, por desmembrar. Continuando aqui no Supremo Tribunal Federal, portanto, o julgamento da ação penal, agora não mais contra 38 acusados, e sim contra 37. E na própria quinta-feira nós tivemos, após esta última questão preliminar que foi apresentada e julgada pelos ministros, nós tivemos o início da parte do voto do ministro relator Joaquim Barbosa, referente às acusações propriamente ditas. Mas esse é um panorama geral. Nós vamos, a partir de agora, rever a cobertura completa da semana no julgamento da ação penal 470, que foi retomada na tarde, como já dissemos, da segunda-feira, dia 13 de agosto, no Supremo Tribunal Federal. Foi o sexto dia das sustentações jurais da defesa. A repórter Ana Paula Ergang acompanhou os trabalhos. O julgamento foi retomado com a defesa do ex-deputado Carlos Alberto Rodrigues Pinto, acusado na ação do Ministério Público de Corrupção Passiva e Lavagem de Dinheiro. De acordo com a denúncia, Carlos Alberto Rodrigues Pinto teria recebido dinheiro em troca de apoio aos projetos do governo federal. A defesa negou a venda de votos, mas alegou que ele recebeu dinheiro para pagar dívidas de campanha. Carlos Rodrigues recebeu sim esse montante, mas esse montante veio do Partido dos Trabalhadores, com destinação absolutamente diferente daquela imaginada e sustentada pela acusação. Em seguida, foi a vez da defesa do ex-deputado Roberto Jefferson, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia, Roberto Jefferson teria recebido dinheiro em troca de apoio político. A defesa negou as acusações. Nós estamos aqui diante de um caso típico de impossibilidade jurídica do pedido de condenação em sede criminal, seja pela acusação, seja pela corte onde clama essa mesma acusação por evidência condenatória. Essa matéria se argui em preliminar a reflexão e decisão de vossas excelências, quanto ao suposto crime de corrupção passiva, que se trata de uma impossibilidade jurídica material. A terceira a falar foi a defesa de Emerson Eloy Palmieri, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A defesa alegou que Emerson Eloy Palmieri é inocente. Não há um vínculo, um liame, uma conduta de Emerson Eloy Palmieri que se possa estabelecer ou provar nesses 50 mil reais. A quarta a falar foi a defesa do ex-deputado Romeu Queiroz, acusado pelo Ministério Público de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A defesa negou as acusações. No caso concreto, o senhor Romeu Ferreira de Queiroz não praticou nenhum ato parlamentar que pudesse macular a sua condição de parlamentar. E em sendo assim, não há de se falar no crime de corrupção passiva. A última a falar foi a defesa do ex-deputado José Borba, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A defesa alegou que José Borba não cometeu os crimes que lhe são atribuídos. Não descurarei da defesa do meu cliente, no que ela tem de essencial. Ou seja, na demonstração de que ele não cometeu os crimes que lhe são atribuídos. Lavagem de dinheiro e corrupção passiva. A repórter Ana Paula Ergangue também acompanhou o sétimo dia das sustentações orais da defesa, na terça-feira, dia 14 de agosto. O julgamento foi retomado com a defesa do ex-deputado Paulo Rocha, acusado na ação do Ministério Público de lavagem de dinheiro. O advogado alegou que para haver lavagem, é preciso a comprovação de um crime antecedente. E que no caso de Paulo Rocha, esse crime não existe. Aquele dinheiro era para quitar dívidas de campanha. Então, por esse prisma, por esse viés, eu entendo que o crime antecedente não existe. A segunda a falar foi a defesa de Anitta Leocádia, acusada na ação de lavagem de dinheiro. O advogado alegou que não existe nenhuma razão para que Anitta Leocádia seja condenada. Ela não tinha conhecimento desses empréstimos. Não era ela também a pessoa que estivesse no domínio do fato. Ela não tinha o domínio desse fato. Estava fora da alçada dela de cognição, conhecer que eventualmente esses dinheiros, ministro Toffoli, teriam vindo de um contrato frio, quente ou gelado do Partido dos Trabalhadores. A terceira a falar foi a defesa do ex-deputado Luiz Carlos da Silva, conhecido como professor Luizinho, acusado na ação de lavagem de dinheiro. O advogado negou a acusação. Não há nenhum elemento que corrobore a sua participação nos fatos, excelentes, porque não há nada mais perverso, nada de maior gravidade e violência institucional do que a condenação de alguém sem a existência de provas de sua participação no crime. A quarta a falar foi a defesa do ex-deputado João Magno, acusado pelo Ministério Público de lavagem de dinheiro. A defesa alegou que não há crime antecedente na acusação contra João Magno para basear a acusação de lavagem de dinheiro. Considerando-se que as organizações criminosas como crime antecedente não existem juridicamente, resulta claro que tampouco pode se falar em lavagem de dinheiro. Sem o precedente não existe o consequente, de acordo com a estrutura da lei brasileira. A última a falar nesta terça-feira foi a defesa de Anderson Adalto, acusado de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. O advogado negou as acusações. Uma única conversa de Romeu Queiroz, ainda posterior a essa votação que faz referência à denúncia, jamais pode configurar o crime de corrupção ativa. O julgamento da ação penal 470 entrou no 11º dia, na sessão plenária da quarta-feira, dia 15 de agosto. Antes do início da fase de votação, houve o término da etapa de sustentações orais com três advogados de defesa dos acusados. O primeiro a falar foi o advogado de José Luiz Alves, na época assessor do então ministro Anderson Adalto. Ele é acusado pelo Ministério Público de lavagem de dinheiro. A defesa pediu a absolvição dele. Não há elemento que possa amparar a acusação, porque não está caracterizado o crime de lavagem de dinheiro. Eu aguardo que José Luiz Alves seja absolvido. Em seguida, foi a vez da defesa do publicitário José Eduardo de Mendonça, conhecido como Duda Mendonça. Ele responde por lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O advogado negou as acusações. Alegou que todo o dinheiro recebido por Duda Mendonça tinha origem lícita e era destinado a pagar trabalhos de publicidade. Todo o dinheiro que receberam tem origem lícita. E o próprio Procurador-Geral da República assim reconhece, ao referir que o dinheiro que receberam se destinava ao pagamento da dívida contraída na campanha presidencial de 2002. O último a falar foi o advogado da publicitária Zilmar Fernandes, acusada de formação de quadrilha e evasão de divisas. O advogado negou as acusações. A Zilmar é quase como se ela não tivesse personalidade, ela não existisse. Olha, o Duda abriu uma conta com o passaporte dele. Como ele não declarou essa conta no imposto de renda? A Zilmar é denunciada também por esse crime. O crime do Duda abriu uma conta lá fora. Então, como já dissemos no início do programa, nós tivemos esta fase de sustentações orais que durou a semana passada, esta semana agora até a quarta-feira. E logo após as sustentações orais, os ministros votaram questões preliminares apresentadas pelos advogados dos acusados durante as alegações finais. Vale lembrar que na sessão plenária da quarta-feira, nós tivemos, portanto, como já disse a Karina, inclusive no início do programa, as três sustentações orais que faltavam na primeira parte da sessão e no retorno na segunda parte, é que houve esta questão da apresentação no voto do relator-ministro Joaquim Barbosa, das questões preliminares, essenciais de serem analisadas antes da apresentação, da entrada do voto em relação ao mérito, a outras questões principais relacionadas ao processo, para que ele pudesse ter andamento plenamente, para que o processo possa ter andamento plenamente. Por unanimidade, foi declarada a nulidade do processo, como dissemos no início do programa, contra Carlos Alberto Quadlia, que vai passar a ser julgado pela primeira instância, uma vez que ele não tem foro por prerrogativa de função. Com o fim das sustentações orais dos advogados dos 38 acusados, o relator da ação, ministro Joaquim Barbosa, apresentou uma série de questões preliminares para serem analisadas pelos ministros. Foram pedidos feitos pelos advogados de defesa. Um pedia o desmembramento do processo e a consequente declaração de incompetência do STF para julgar José Genuíno, Marcos Valério e José Roberto Salgado. Por unanimidade, os ministros negaram o pedido, já que a questão já havia sido discutida no primeiro dia de julgamento da ação. Ao analisar uma outra preliminar, os ministros negaram também um pedido sobre a ausência de outros denunciados no processo. É juridicamente impossível. Estou indeferindo, rejeitando esta preliminar. Os ministros negaram ainda um outro pedido sobre o cerceamento de defesa devido a não oitiva de testemunhas que moram no exterior. Os depoimentos já haviam sido negados pelo STF. Preliminado cerceamento de defesa afastada nos termos do voto do relator, decisão unânime. Ao analisar a última preliminar, os ministros decidiram pela nulidade do processo com relação a Carlos Alberto Qualia. O pedido foi feito pela Defensoria Pública da União, que alegou a ausência de intimação da defesa para fases importantes do processo. O tribunal decide pelo acolhimento da preliminar para determinar a nulidade do processo desde a defesa prévia e, em sequência, determinando a baixa dos autos para o juízo de primeiro grau. Só para esclarecer, foi a última preliminar da quarta-feira. Na quinta-feira nós tivemos a apresentação de uma outra preliminar. É, por conta daquilo que você explicou, em um dos papéis, na hora de passar os papéis da leitura dessas preliminares, um ficou colado ao outro e uma das preliminares deixou de ser julgada pelos ministros na quarta-feira, sendo, portanto, apresentada pelo relator, logo na quinta-feira, totalizando, portanto, 19 questões preliminares. E, já adiantando, foi rejeitada também essa outra questão preliminar. Assim como a maioria delas, apenas uma, que foi a alegação de cerceamento de defesa, que acabou sendo acolhida. E a sessão plenária da quinta-feira será... ... ... ...